oi pessoal tudo bem com vocês hoje nós vamos fazer um sabão líquido homo usando sabão multiplicado aqui eu tenho 200 gramas de sabão multiplicado vou pôr nessa já 500 ml de água quente e um detergente de 500 ml já vou colocar aqui tudo junto agora eu vou bater com misto se quiser levar ao fogo para derreter também numa panelinha lá pode ser também aqui eu tenho 50 gramas de sabão em pó para quem não tem a balança para medir é só medir aqui no gramas nos 50 gramas que dá certo olha como ficou bem cremoso aqui eu tenho 500 ml de água em temperatura ambiente e duas colheres de sopa de sal já coloquei já deixei de soltando vou pôr nas boca e vou mexendo e comente de onde vocês estão assistindo para me saber até onde está chegando os meus vídeos comente também se vocês estão gostando curtam e compartilhe se inscreva no meu canal quem ainda não é inscrito ative o sininho para cada vez que tiver um vídeo novo o youtube entregar para vocês agradeço quem já é inscrito no meu canal quem me assiste todos os dias e que também deixa seus comentários agradeço mesmo de coração e um beijo para cada um de vocês pessoal eu coloquei aqui para mostrar a cremosidade para vocês olha quanto ficou cremoso agora eu vou pôr nessa bacia maior agora que eu tenho dois litros de água em temperatura ambiente eu vou pôr aos pouco aqui e vou mexendo eu quero um sabão bem consistente cremoso por isso eu estou colocando aos poucos pessoal vale a pena fazer essa receita porque é super econômica e rende bastante dá para lavar louça roupas banheiro cozinha quintal né o chão ele é maravilhoso essa receita e ele dá certo com sabão multiplicado se for sabão do mercado 200 gramas aí já é outra receita já não é assim olha quanto de sabão que rendeu se vocês quiser pode pôr até mais água porque ele vai afinar mas nem tanto daí né mas como eu quero cremoso vou deixar assim mesmo vou mexer bem para ele não separar depois eu vou pôr um corante mas se for para vocês usar em casa nem preciso usar o corante tá se não quiser não vou pôr corante mas é opcional vou pôr um corante verde realça cor né fica bonito e é corante próprio para produtos de limpeza mesmo tá esse sabão já está pronto agora não pode não precisa nem deixar descansar é só terminar de fazer e já usar vou fazer o teste da espuma para vocês ver como está espumando bastante esse sabão e rende bastante muito econômico foi isso aí então pessoal resultado do nosso vídeo de hoje e que Deus abençoe vocês que Deus abençoe a família de vocês fica com Deus até os próximos vídeos tchau 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 tchau